Espírito Santo, a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunimos-nos no amor de Cristo e é nesse amor que saudamos os irmãos presentes nesta tarde no Santuário de Fátima, saudamos os irmãos doentes e quantos nos acompanham pelos meios de comunicação social e internet. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, São Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo e São Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina, Pedro que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel e Paulo que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Rezemos os mistérios luminosos do Rosário pelo mundo, pela Igreja e por quantos mais precisam. No primeiro mistério, meditamos no batismo de Jesus no Jordão. Do Evangelho, segundo São Lucas, João disse ao povo, eu batizo-vos com água, mas vais chegar alguém mais forte do que eu a quem não sou digno de desatar as correias das sandálias. Eu batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. No batismo de Jesus realizaram-se prodígios admiráveis. santificou as águas do Jordão para manifestar o mistério do novo batismo. Rezemos ao Senhor por todos os batizados, para que cheios do Espírito Santo se reconheçam verdadeiramente como filhos de Deus. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó o nosso que estáis nos céus, para que cheios do Espírito Santo se reconheçam verdadeiramente como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das Suas mãos. O dia transmita ao outro esta mensagem e a noite dá a conhecer a outra noite. E de por todo o mundo anunciai a boa nova E de por todo o mundo anunciai a boa nova Segundo o mistério, meditemos na revelação de Jesus. No Evangelho segundo São Mateus, Jesus perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe Feliz de ti Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Jesus revela-se e permite-nos, como a Pedro, afirmá-lo como Messias, o Filho de Deus vivo. Rezemos pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, o humilde pescador da Galileia, para que se renove na fé e alcance a unidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 no princípio, agora e sempre Amém Rogai por nós que recorremos a vós Ouvai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem Como é admirável, ó Deus A vossa bondade À sombra das vossas asas Se refugiam os homens Podem saciar-se da abundância Da vossa casa E vós os inebriais Com a torrente das vossas delícias E de por todo o mundo Anunciei a boa nova E de por todo o mundo Anunciei a boa nova Terceiro mistério Meditemos no anúncio do reino de Deus e o convite à conversão Na segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo Combati o bom combate Terminei a minha carreira Guardei a fé E agora já me está preparada à croa da justiça Que o Senhor justo juiz me há de dar naquele dia E não só a mim Mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda Tantas vezes Jesus na pregação Anunciou o reino de Deus e fez apelos à conversão Mas também nos dá este conforto De podermos combater o bom combate E de recebermos dele a recompensa Rezemos por todos aqueles que anunciam o Evangelho Para que o façam resplandecer diante dos homens Como o fez o apóstolo Paulo no seu tempo Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai nosso que estáis nos céus Pai nosso que estáis nos céus Assim como nós o que estáis nos céus Não nos deixe a despedida e a despedida Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça E bendita é o fruto do vosso ventre E bendita é o fruto do vosso ventre Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Ave Maria cheia de graça Amém Amém Vós está a fonte da vida É na vossa luz que vemos a luz Conservai a vossa bondade aos que vos conhecem E a vossa justiça aos homens retos de coração Ide por todo o mundo, anunciei a boa nova Ide por todo o mundo, anunciei a boa nova Quarto mistério, meditemos na transfiguração do Senhor Do Evangelho segundo São Marcos Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os só a eles a um monte elevado Transfigurou-se diante deles As suas vestes tornaram-se resplandecentes Apareceram Elias e Moisés e conversaram com Jesus Pedro disse a Jesus Mestre, como é bom estarmos aqui Façamos três tendas Uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias Jesus manifestou a sua glória aos discípulos E fez resplandecer a luz da sua divindade Rezemos ao Senhor Para que a jornada mundial da juventude que se aproxima Transfigure entusiasmo E comprometa os jovens no seu sim Adeus E ao próximo Pai nosso Seja-nos Sanificado Seja o vosso amor O nosso Seja feita A vossa vontade Seja a terra O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus 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 Rogai por nós Rogai por nós Amém Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém 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 Amém. Quinto mistério, meditemos na instituição da Eucaristia, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse Isto é o meu corpo que será entregue por vós, fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue, todas as vezes que o beber-nos, fazei-o em minha memória. Jesus, o Sacerdote Único do Altíssimo, ensinou-nos a celebrar e a participar da Eucaristia e a viver em oblação e a ação de graças. Rezemos ao Senhor pelos sacerdotes, para que vivam fiéis à missão a que são chamados e se deixem conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos as três últimas Avemarias, em honra da pureza de Nossa Senhora, pelas intenções do Santo Padre, pelas intenções confiadas a este santuário e pelas vocações de especial consagração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, 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 Mã nos misericordiosos, a nós volvei. E depois destes terro nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Venha em nosso auxílio o Senhor, a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que livres de todo o perigo gozemos sempre da vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abenção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja não morre, mas tem de contar com almas ardentes que a saibam amar. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-vos dignamente os vossos servos e fazei que louvando consiga estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bom regresso a vossas casas e deem paz e o Senhor vos acompanha. Amém. Amém.